Dê-me um pouco de paz Tenha fé em mim Se eu errar me chame a atenção Deus presente o que faz Eu não sou santo Eu te amo demais Ladrimas Ladrimas Nos meus olhos que veem os teus Ladrimas Ladrimas Nos meus olhos Tenha fé Tenha fé em mim Deus presente o que faz Eu não sou santo Eu te amo demais Ladrimas Ladrimas Nos meus olhos que veem os teus Ladrimas Ladrimas Nos meus olhos que veem os teus Ladrimas Ladrimas Nos meus olhos Dê-me um pouco de paz Deia, deia baby Deia, deia, deia Deia, deia Deia, deia Deia, deia